Chegamos nos 300 mil inscritos, até que enfim, né? E depois de muito trabalho, postando com frequência vídeos aqui, trazendo sempre um conteúdo relevante para vocês, hoje esse vídeo é comemorativo, é um vídeo para a gente agradecer a todos os inscritos do canal, a galera que tem assistido, participado, colocado seus comentários, deixado seu gostei aí nos vídeos que a gente vem trazendo, tem acompanhado as séries, tem dado sugestões aos membros assinantes do nosso canal também, que contribuem financeiramente para que esse canal cresça e a gente consiga trazer sempre conteúdos legais, não só aqui gratuitamente, mas principalmente na área paga também, inclusive se você não é membro e quiser assistir vídeo-aulas diariamente de desenhos que eu faço aqui no meu dia a dia, é só clicar no botão abaixo aí, seja membro. Mas o vídeo de hoje, eu tenho um agradecimento, tenho esse agradecimento pelos 300 mil que a gente vem alcançando, não só aqui no YouTube, mas também na página do Instagram, que está aqui no link na descrição também, o canal do Instagram ou a página para você seguir a gente e em retribuição a isso, eu quero oferecer algo que a gente nunca fez aqui no canal, que eu vou contar mais no final desse vídeo. Antes de compartilhar com vocês essa novidade, e se eu fosse você ficaria no vídeo aí assistindo, porque daqui a pouquinho já vou contar e é algo que vai beneficiar todo mundo que participar, vai ser bem massa. Antes de falar a respeito disso, eu gostaria de contar rapidamente como que esse canal ultimamente tem crescido e que já era para estar muito maior. Ele só não cresceu mais por culpa minha, unicamente minha, porque o canal existe desde 2006, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, porque eu criei na época um outro canal, comecei a colocar vídeos e aí eu não gostava do nome do canal, eu não conseguia mudar, eu peguei e criei esse. E no final foi esse que eu comecei a trabalhar mais, o outro ficou mais antigo, porém eu tirei ele do ar depois. Mas aqui nesse canal do YouTube, se eu tivesse mantido a frequência de postagens de vídeos, de conteúdo constantemente, com certeza hoje a gente já teria batido a marca aí de um milhão de inscritos, sem dúvida. Mas eu fiquei anos parado, anos. Anos assim que eu digo, não sem postar nada, mas tipo postava a cada seis meses, postava um videozinho, um speeddrawing, alguma coisa assim. Então, o que eu quero com isso? Falar para você que tem canal no YouTube, ou que tem um trabalho legal e quer mostrar através de vídeos, uma coisa que você precisa já ter em mente, é que você vai precisar alimentar esse canal com conteúdo. Se você criar o canal e ficar colocando um videozinho por mês, ou a cada dois meses, ou de vez em quando você aparece lá e coloca um vídeo, não vai, não vai chegar a lugar nenhum, o canal vai ficar sempre do mesmo jeito. Assim como ficou o meu durante anos. Do ano passado para cá, assim, do final do ano de 2018 para cá, a gente está início de 2020, a gente começou a postar vídeos constantemente, trazendo conteúdo, pensando em conteúdo, lendo muito, se informando, se atualizando, procurando saber o que o público queria ver, acompanhando outros canais, melhorando o conteúdo baseado em ideias de outros canais, canais gringos, enfim, a gente vai tentando renovar a nossa mentalidade, porque é uma fonte inesgotável, né, a informação. Não tem como, ah, falei de tudo que tinha para falar, agora acabou, não tenho mais o que dizer. Não, não tem essa. Sempre vai ter o que dizer, porque cada mente pensa de uma forma, faz conexões diferentes, aprende uma coisa nova, tem uma experiência diferenciada para poder compartilhar, ou seja, sempre tem algo que você ainda não viu ninguém falando, e que você vai aprender de uma forma diferente com aquela pessoa exclusivamente que está trazendo a novidade. Beleza? Então, esse é um incentivo que eu dou a todos que têm um canal no YouTube ou que faz algo, seja nem que não for desenho, que seja, sei lá, bolo, você cozinha bem, você faz tricô, não importa o que você faz. Se você quer usar o seu canal do YouTube para se projetar ou para projetar o seu trabalho, tornar o seu trabalho conhecido, faça isso com empenho, com esforço. Toda semana um videozinho, pelo menos, você vai ver, seu canal vagarosamente vai crescendo, mas vai crescendo. O importante é não parar, é ter essa constância. Beleza? Agora, a novidade. A gente vai fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio, mas eu tenho e eu conto com isso, para fazer esse sorteio, com a ajuda da Companhia do Papel, site que também está aqui na descrição, e o pessoal da Companhia do Papel entrou comigo, aceitou a proposta para a gente estar gravando esse vídeo hoje. Então, esse vídeo tem um patrocínio da Companhia do Papel para oferecer um kit de material de desenhos realistas para quem for sorteado. E o sorteio vai rolar domingo que vem numa live que eu vou realizar. Domingo que vem, dia 15 de março, a gente vai fazer uma live aqui e vai sortear ao vivo alguém que vai ganhar um kit de material de desenhos realistas. Ah, o que vem no kit? Pô, tem uma quantidade enorme de itens aí. Os lápis, lápis graduados, bloco de papel para desenho, esfuminho, pincel, caneta borracha, uma pá de coisa. Alguns acessórios extras aí que a gente vai colocar para tornar o kit bem bacana. Papel que a gente vai mandar, papel de qualidade, lápis de qualidade, não é nada meia boca não. A gente vai fazer um negócio massa, bem bacana. Inclusive, no dia do sorteio, eu vou falar todos os itens que vêm no kit. Eu estou gravando esse vídeo aqui, assim, improvisado. Liguei a câmera aqui, comecei a gravar, não deu tempo de eu anotar todos os itens, mas não tem problema. Ah, e o que eu preciso fazer para participar? Pá, você precisa fazer três coisas. Veja bem, três coisas. Se você for sorteado e a gente verificar que isso não aconteceu, você não vai ganhar. A gente faz outro sorteio para outra pessoa. Primeiro, colocar um comentário. Bom, se você ganhar, é porque você colocou o comentário, mas a condição, depois de ter colocado o comentário, é que você tenha curtido esse vídeo, dado seu like aí e também estar inscrito no canal, porque o mecanismo do site que a gente vai usar para fazer o sorteio, na hora que ele escolhe a pessoa, automaticamente a gente já consegue ver se a pessoa curtiu o vídeo e se a pessoa também é inscrita no canal. Então, se você for sorteado porque colocou o comentário, mas não curtiu o vídeo e não é inscrito no canal, a gente vai fazer um novo sorteio. Ou seja, todo mundo precisa ter esses três requisitos. Deixar do comentário, curtir do vídeo, inscrito no canal. E já aproveita, se você inscrever no canal, ativa as notificações para ser avisado de novos vídeos. Ah, o que eu escrevo no comentário? O que você quiser. Você colocou um comentário ali, você vai estar participando, porque o sistema puxa todos os comentários desse vídeo para automaticamente ali fazer um sorteio. ou eletronicamente ali fazer um sorteio que a gente vai rodar na live dia 15 de março. Beleza? E também eu já vou lançar um desafio para vocês entrarem comigo aí. Eu estou afim de desenhar alguém num sorteio. Não vai ser nesse, tá? Esse sorteio é o kit de material. O próximo sorteio vai ser de um desenho meu que eu vou desenhar você que for sorteado. Ou você ou a pessoa que você quiser que eu desenhe. A pessoa que for sorteada eu vou entrar em contato vou pedir uma foto você vai me mandar uma foto a gente vai estudar uma imagem juntos e aí eu vou desenhar vou autografar e vou mandar de presente para você. Beleza? Ah, e como o que tem que fazer? Veja bem não é nesse vídeo. Quando que eu vou sortear o desenho? Quando a gente atingir 500 mil inscritos no canal. Pode ser semana que vem pode ser ano que vem não importa. Quando a gente atingir 500 mil a gente vai fazer o sorteio. Então eu gostaria de pedir o seu auxílio compartilhar esse vídeo comentar com a galera pedir para a galera se inscrever no canal deixar comentário porque quanto mais rápido isso acontecer quando chegou nos 500 mil a gente vai fazer um sorteio e o sorteio também vai ter esses pré-requisitos. A pessoa tem que ter deixado comentário escrito no canal curtido o vídeo e tudo mais. só que esse vídeo do sorteio do desenho é um outro é só quando a gente atingir 500 mil inscritos então eu quero pedir para você que me dê esse apoio dessa força compartilhe o vídeo envia o link do vídeo para a galera enfim não esse de hoje mas pode ser também esse de hoje que aí a pessoa também vai participar do sorteio de material então ajuda a viralizar esse conteúdo porque a gente vai começar a trazer coisas assim bem bacanas e não só isso se eu ver que isso aí está sendo bacana eu tenho muito desenho para sortear muito desenho eu tenho séries de desenho para tatuagem eu tenho livros eu tenho muita coisa que a gente vai sorteando aqui no canal para você que der uma força aí para a gente beleza? e é isso muito obrigado por acompanhar o conteúdo que a gente vem trazendo aqui muito obrigado aos 300 mil inscritos que vem acompanhando o nosso conteúdo de desenho realista um grande abraço e comenta aí que domingo que vem dia 15 de março vai ter um grande sorteio de um kit massa de material para você fazer seus desenhos realistas aí beleza? até mais valeu tchau 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 tchau